Olá, sejam muito bem-vindas! Hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto que eu tenho certeza que vai te interessar muito, como ser uma mulher extraordinária, uma mulher incrível, como fazer essa virada aí na sua vida, né? Todo mundo tá em busca de uma grande virada, seja profissional, seja pessoal, mas me responde uma coisa, quando você casou, por exemplo, né? Você sentiu que você deu uma desacelerada em alguns projetos na sua vida, quando você passou, por exemplo, por uma traição, você acha que desacelerou algumas coisas na sua vida, você estacionou em alguns pontos, você, de repente, depois que virou mãe, você acredita que você estacionou em algum ponto? Todas nós estacionamos em algum ponto da nossa vida e a gente não sabe como sair dali, é como se o carro tivesse quebrado, é como se a gente falasse, não, eu tenho carro para ir, mas eu não sei para onde ir, como ir, o que fazer. E é isso o que eu quero hoje trazer para vocês, né? Eu até gaguejei aqui porque a Luciana botou oi, querida, passando para agradecer a corda que você jogou no fundo do poço. E é sobre isso, né? É sobre isso, é sobre a gente olhar para cima e ver que tem uma corda sendo jogada lá. A nossa hora da nossa virada, ela só vai acontecer quando a gente acreditar nisso. Eu recebo muitas mensagens todos os dias de vocês, de várias pessoas, várias mulheres, como a Luciana me mandou aqui. Muito obrigada por ter me tirado do fundo do poço, mas uma coisa eu digo para vocês, eu só hoje consigo fazer a transformação na vida de centenas e centenas de mulheres depois que eu vivi a minha transformação. Depois que eu fui lá no fundo do poço, fiquei lá no fundo do poço falando, não, fundo do poço tem molo, uma hora vai me jogar para cima e não tinha. E isso estava destruindo o meu casamento, destruindo minha vida financeira, destruindo a minha autoestima. Eu rodava em círculos. Falava, gente, para onde que eu estou indo? Eu me sinto tão cansada. Eu me sinto tão triste. O que está acontecendo? Vocês aí talvez estejam passando como a Adriana. Depois que eu fui traída, eu fiquei estacionada. O que estacionou o seu carro? O que estacionou a sua vida? Você às vezes hoje olha para outras mulheres, para outras amigas, você vê nas redes sociais, as pessoas parecem que estão andando muito mais rápido que você. Parece que você está ali num fusquinha e elas estão numa Ferrari. Parece que elas já estão lá na frente, que elas viajam muito. Pensa comigo. Tudo o que hoje você está deixando de viver, deixando de ter, deixando de aproveitar na sua vida, porque simplesmente o seu carro está estacionado e você não sabe como tirar ele do lugar. Dentro do Recupere Sua Autoestima tem ali a técnica do ônibus, né? Quem entrou também dentro da Capitã, nosso desafio, também recebeu ali a técnica do ônibus, uma parte dela. Onde eu falo, né? É uma técnica tão poderosa que é impressionante. Como que a gente entra no ônibus das outras pessoas e a gente fica só reclamando. Por que fulano não me ajuda? Por que as coisas não estão boas? Por que a minha vizinha é fofoqueira? Por que eu não tenho oportunidade? Sim, tudo isso está acontecendo. Tudo isso está te machucando. Sim, talvez você tenha sido traída. Sim, talvez depois que você casou, você não tem mais tempo para você, porque você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que trabalhar. E você mesmo, a sua essência, você está estacionada. Sim, isso pode estar acontecendo aí com você hoje. Mas uma coisa eu falo para vocês, a gente só sai de dentro do poço quando a gente admite que a gente está dentro dele. E com todos esses anos de experiência ajudando centenas e centenas de mulheres no Brasil e no mundo todo, uma coisa eu falo para vocês que é igualzinho para todas. Só tem sucesso, só se transforma numa mulher admirável, numa mulher extraordinária. Quando você entende uma coisa muito importante, que é admitir. É admitir, não está bom. Gente, eu sou mãe. Eu sou mãe igual a vocês aí. Quantas vezes eu olho ao redor e falo assim, cara, depois que eu tive filho, olha quanta oportunidade que eu estou perdendo. Olha quanta coisa que eu estou... Olha, eu fico cansada, eu deveria estar passando essa madrugada inteira trabalhando, mas e se ela acordar de madrugada? E se precisar de mim? E se isso e aquilo outro? Só de pensar isso, eu sinto uma culpa danada. Quem aí é mãe também pensa assim? Só de pensar nisso, eu sinto culpa. Eu falo para vocês o que eu falo para mulheres do mundo todo. Está aqui de Jandira, Angola. É isso? Incerto? Então, a gente tem medo de falar, medo de pensar. Então, quando eu admito, olha, eu amo os meus filhos, eu não queria outra vida para mim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, mas eu estacionei nesse ponto aqui. Eu preciso de ajuda para sair nesse pontinho aqui da minha vida, aonde eu não estou sabendo equilibrar. E é onde as mulheres, em especial, tá? As mulheres casadas e as mulheres com filhos, e as mulheres que já passaram ali da fase dos 40, né? A gente não admite que a gente precisa de ajuda. Por quê? Porque a gente tem certezas muito absolutas. A gente tem certezas que a gente carrega como se fossem pedras pesadas. Então, eu tenho a certeza absoluta que quem passou dos 40, já era, já foi. Agora, tem mesmo só que pensar na aposentadoria, esquece esse negócio de tentar realizar os seus sonhos, né? Tem que só garantir o dia a dia. Depois que a gente vira mãe, a gente tem muito esse discurso. Ah, não, porque agora que eu sou mãe, agora que eu tenho filho. Gente, pra vocês terem uma ideia, a minha filha tem 7 anos. Eu até hoje não viajo sem a minha filha. Eu tive que encontrar esse equilíbrio. Eu tive que admitir, tá certo isso não. Não tá certo isso não, eu tenho que mudar isso. Mudei, não mudei. Por quê? Porque somos nós que fazemos a seleção do que precisa ser mudado ou não. E aí, a gente volta, por exemplo, pra questão do casamento. Aonde, quantas vezes eu falo aqui pra vocês, olha, eu estou aqui falando pra você se transformar numa esposa fênix, não é pro meu capricho, não é porque o nome é bonitinho. É porque quando você se transforma numa mulher extraordinária, numa mulher incrível, numa esposa fênix, aí você começa a fazer as escolhas e não mais o seu marido que dá as ordens. É você que começa a dar a direção da sua vida e, por consequência, você começa a dar a direção desse casamento. Quando você se perde de você, você começa a receber muita migalha dentro da relação, migalha no seu trabalho, migalha da vida. Existe uma tríade das minhas alunas, né? Uma tríade que são três pontos aqui, eu estou sem ela aqui porque eu nem ia falar sobre ela, né? Que eu falo pra vocês que vocês têm que mudar o quê, gente? O seu D.R.A. Você tem que estar com o seu D.R.A. equilibrado pra que você consiga ser essa mulher que você sonha ser. E o que é esse D.R.A.? O D.R.A. é dinheiro. Precisamos falar sobre atrair dinheiro. Como que você será uma mulher, uma mulher danada, uma mulher extraordinária, incrível, se você não fizer as suas pazes com dinheiro? E quando eu falo, gente, aqui pra vocês sobre atrair dinheiro, eu vou contar uma história aqui pra vocês. Eu nasci numa família muito pobre, já falei muito isso pra vocês. Quando eu nasci, morava eu, minha mãe e meu pai nos fundos da casa da minha avó de favor, num ambiente que devia ter no máximo ali, seus o quê? 18 metros quadrados? 20 metros quadrados? Ali cabia geladeira, fogão, cama, sala, banheiro, tudo cabia ali dentro. E eu sempre cresci, sabe? Com essa escassez, com essa pobreza. Então isso se tornou uma coisa natural pra mim. Então dinheiro em abundância, eu tinha muita clareza de que ele só seria pras outras pessoas. Porque foi assim que eu cresci. Eu vi a minha prima que tinha uma condição melhor que a minha e eu lembro, gente, olha pra vocês terem uma ideia do quão pobre eu era. Quem é do Rio, talvez conheça, nem sei se essa loja ainda existe. Citycall. Quem é do Rio ou quem mora em algum lugar ou quem é da minha idade aí, a loja Citycall. Se você conhece a loja Citycall, você sabe que a Citycall era uma loja popular. Não era uma loja de alto padrão. Pra vocês verem, o pouco de dinheiro que eu tinha, da escassez, eu morria de inveja da minha prima que a mãe dela podia comprar roupa pra ela na Citycall. Então eu precisava ter uma ideia de nem na Citycall eu conseguia entrar pra comprar alguma coisa pra mim. Então, o que que eu tô querendo trazer aqui pra você, né? Eu fiquei com esse emprego. O meu padrão, meu padrão financeiro, ele ficou muito baixo. Só que eu tinha a minha mãe, né? Ainda tenho, mas a minha mãe, que ela, diferente do resto da família, ela falava que queria mudar de vida, queria mudar de vida, resumindo, bem pulando, cortando lá pra quando eu tinha 11 anos, a gente foi morar em Petrópolis. Só que a gente foi morar nos fundos de uma igreja e foi, e a gente pegava o almoço e a janta num mosteiro das Virgens, ali na Avenida Ipiranga. Então, essas pessoas que me ajudaram, talvez a gente falasse assim, ah, ela usou tudo isso pra, pra, presta atenção aqui, porque eu sei que vocês vão se identificar demais com esse pensamento que tá na cabeça de vocês aí hoje, que tá impedindo vocês de terem prosperidade na vida de vocês e não duvidem porque dinheiro é importante. Dinheiro é importante, vocês têm que quebrar essa barreira na vida de vocês. Tem que, não tem outra opção. e aí o que que aconteceu, gente? Eu pegava essa comida na igreja e eu devia pensar o quê? Nossa, um dia eu vou ser muito rica, porque todo mundo que eu vejo de história de sucesso, as pessoas falavam, não, mas dentro de mim eu tinha uma força, dentro de mim eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu já botava pensamento positivo. Eu olhava lá e eu falava assim, nossa, um dia eu vou morar aqui, um dia eu vou comer aqui, um dia eu vou, eu vou ter tudo isso. Eu não, não, gente, eu não tinha esse pensamento. O meu pensamento era o mais nebuloso possível. Eu só brigava com Deus e com o mundo. Eu falava, como assim? Cada dia mais que passa eu tô mais pobre. Antigamente lá na casa da minha avó, pelo menos eu tinha um prato de comida. Agora pelo barco, sabe? E eu culpava minha mãe, eu culpava o mundo. Eu não tinha esse pensamento, né? E pra completar, logo que a gente conseguiu mudar pra um apartamentinho, sair dos fundos da igreja, eu falei, não, agora a coisa tá melhorando. Gente, mas foi a gente mudar pra esse apartamentinho, sei lá, 30 metros quadrados, que a gente conseguiu parar de pegar comida na igreja. Eu entrei numa loja de departamento, o cara virou pra mim e falou assim, tira a mochila. Eu tinha 13 anos, 12 anos. Tira a mochila. Eu falei, oi, desculpa, como? Você roubou alguma coisa, eu sei. Eu falei, oi, oi, você roubou alguma coisa, eu sei. Graças a Deus, naquela época eu não tinha, internet, então assim, aglomerou aquela gente ao lado e ele só fez assim, jogou as coisas pro lado e falou assim, agora, tira tudo da sua mochila porque eu sei que você pegou alguma coisa. Eu tirei tudo, as pessoas me olhando, me julgando, eu era pivete do dia, eu não tinha roubado nada, era óbvio, ele viu que eu não tinha roubado, ele falou, dessa vez eu não te peguei, mas eu vou te pegar. E aí, pode botar suas coisas na mochila e coloque rápido, porque eu não quero você aqui dentro, né? Isso tudo que eu tô contando pra você é pra dizer o quê? Eu nunca fui aquela pessoa que teve uma vida fácil, ouçam isso, e eu nunca fui aquela pessoa que tinha pensamento positivo em relação ao dinheiro. Ah, e seja grata pelo dinheiro, gratiluz, gratil sei lá o quê, gratil amor, gratil amor, eu nunca fui essa pessoa, porque quando eu olhava ao meu redor, a realidade, ela era muito brutal comigo. Quando eu achava que as coisas iam melhorar, eu tomava uma pernada. E aquilo ali pra mim, se alguém chegasse pra mim e falasse assim, é você que tá impedindo o dinheiro de chegar na sua vida, eu mandaria a pessoa pra aquele lugar bem redondinho, você sabe por quê? Porque não era eu que tava espantando o dinheiro, era o dinheiro que não vinha até mim. Então, tudo que eu fui ficando em relação ao dinheiro foram com as marcas dos fracassos, do fracasso. E aí, quando eu fui, a gente saiu do Rio, fui morar em Belo Horizonte um tempo, quando chegou em Belo Horizonte, continua essa saga, essa saga, esse desespero do dinheiro. Eu não tinha essa relação, eu trabalho desde os 13 anos, só que, aonde que eu quero chegar com vocês? Ainda assim, eu consegui fazer essa transformação na minha vida. Mesmo sem ser a fada da aura que agradece ao mundo, existe uma virada de chave, existe uma delicadeza. Né? É isso que tá lá dentro do Mulher Fênix Rica. Eu recebo intencionalmente com abundância. Eu recebo, eu não recebia mais porque eu vivia na expectativa do amanhã vai chegar outra conta, se tá melhorando vai piorar, pobre não tem vez. E eu vou falar uma coisa pra você, quando eu comecei a namorar o meu marido, ele frequentava lugares aonde as pessoas tinham uma condição financeira muito melhor que a minha. E aí que é o espanto dinheiro, né? Isso que você entende lá no Mulher Fênix Rica. eu ia e dizendo pra vocês como que isso também atrapalhava o meu relacionamento, né? Eu ia pra esses lugares com ele e eu me fechava igual um... Né? Por quê? Porque na minha cabeça eu ficava só pensando assim, é, esse pessoal tem esse dinheiro todo porque deve enganar alguém. É, tô vendo ali que fulana tá olhando, ai, tô doida pra ir embora. Meu Deus, essas pessoas estão todas reparando em mim. Nossa, nossa, eu não sei nem o que falar. Eu não sei o quê. Então, eu me sentia vítima ou eu ficava na defensiva? Eu me sentia pra baixo com uma autoestima lá embaixo ou eu ficava me defendendo daquelas pessoas? Tá? Então, aonde que eu tô querendo mostrar aqui pra vocês? Existem sutilezas dentro da nossa vida e da sua vida. Você que tá aí hoje. Nada acontece por acaso. Nada. Existem sutilezas na hora que a gente tá aqui parada lidando com dinheiro, a gente lida de uma maneira completamente errada. então, quando eu ia pra esses ambientes, ao invés de eu aprender, de eu observar os movimentos, de eu observar o que eles falavam, eu ficava ali espantando dinheiro. Eu ficava ali com raiva, com distância. Quando eu tava dentro de um ônibus indo trabalhar, eu não olhava pra aquelas pessoas do carro e falava ah, um dia eu vou ter um carro daquele. Amém pra quem nasceu com esse tipo de pensamento. Porque a maioria de nós não. A maioria de nós vira e fala é, senhor, eu aqui trabalhando de sol a sol, cara ali no carro, qual é o teu problema comigo? A gente espanta o dinheiro porque a gente não aprendeu a lidar com o dinheiro. Então, eu falo pra vocês, é possível. É possível vocês terem uma nova relação com o dinheiro e sim atrair o dinheiro. E isso, gente, não é nenhuma fada mágica, não. isso, isso, nada mais é do que uma reprogramação. É eu reprogramar a minha relação com alguém. É como se eu tivesse uma birra com uma pessoa porque ela nunca atendeu as minhas expectativas. Então, eu tenho uma birra com aquela pessoa porque ela não atendeu as minhas expectativas. E aí, eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu vou passar o resto da minha vida com birra com aquela pessoa, eu convivo com ela porque eu tenho que conviver. Porque por mim, eu não conviveria. Então, ou eu vou passar a vida com birra e convivendo com aquela pessoa, mas com certezas que eu tenho sobre ela, ou eu vou fazer as pazes com aquela pessoa e eu vou aprender o que eu posso tirar de bom dessa relação. Então, a mesma coisa é com dinheiro. Né? Então, se você até hoje não acredita que o primeiro lugar pra você realmente ficar rica, receber intencionalmente com abundância é aqui, você não vai sair do lugar. Você pode fazer o que você quiser. Quantas de vocês aí já fizeram cursos e mais cursos? Gente, a gente tem dentistas que estão milionários e a gente tem dentista que trabalha todo santo dia pra pagar as contas do consultório. A gente tem consultoras de venda, de Medicaid, de Avon, de quem mais? Boticário que faturam um monte. E a gente tem aquelas que vão lá fazer só aquele pedidinho por mês porque, né, o mercado tá difícil. A gente tem professores ganhando milhares de dinheiro e a gente tem aqui os professores que estão ali no dia a dia indo pra escola. Então não duvidem que a vida de vocês em relação ao dinheiro ela pode mudar e eu sou a prova disso. Mesmo que você nunca tenha tido um pensamento positivo, uma relação positiva com o seu dinheiro. Mesmo que a sua única relação com o dinheiro seja como era a minha. Falta. Qual é a palavra que vem à sua cabeça quando você fala a palavra dinheiro? Falta. Ele falta. Tá? Ah, mas eu já tentei de tudo, meu amigo. Eu já tentei de tudo. Né? E aí, a gente está... Eu contei essa história pra vocês. Me conta, gente, se vocês gostaram de conhecer um pouquinho mais, assim, do que eu passei em relação ao dinheiro porque senão eu não conto mais, né? Fala, Flávio, não gostei não. Enchei o saco. Gastou muito tempo da live. Tá? Mas, de verdade, pode falar. E aí, pra gente se tornar realmente uma mulher extraordinária, a gente precisa melhorar essa relação com o dinheiro. E isso vai melhorar a sua relação com várias coisas, inclusive com o seu marido. Gente, vocês podem perguntar a qualquer pessoa no mundo o que você quer pra sua vida. Saúde. Saúde depende de dinheiro. Se você não tiver um saneamento básico, se você não tiver dinheiro pra comprar uma agora goma de masca, que faz crescer cabelo, que faz cair cabelo, que faz, né, ficar mais bonita, recupera colágeno, o outro que, né... Ah, que legal! A Denise leu a minha história no livro. Tem um livro onde eu conto a história toda. E aí, a gente precisa do dinheiro, né? A gente precisa pro Botox, precisa pro preenchimento, precisa pra viajar, pra ser feliz. E quando eu falo que isso muda, inclusive a admiração que seu marido tem por você, é na questão de, mesmo que você não se torne uma grande milionária, a gente faz uma diferença tão grande quando você tá ao lado de uma pessoa que traz a esperança, que traz o caminho pra você ter mais condição financeira. Porque, vamos falar a verdade, gente, esse é o aniversário de casamento, ok? Ah, é meu aniversário de casamento. Beleza. Onde a gente vai? Paris, meu filho. Ah, não, vamos no hotel fazenda ali do bairro mesmo, porque... ou então da cidade vizinha. Gente, a verdade é que o outro precisa ter cheiro de prosperidade pra gente. Ninguém conta isso pra vocês, né? Cursinhos de casais, tem que ter cheiro de prosperidade, mulher gosta de dinheiro, homem gosta de dinheiro, outro, isso é um melhor perfume que tem no relacionamento, é cheiro de prosperidade, minha gente. É cheiro de prosperidade, tá? Então, começa a pensar, eu tenho o perfume da prosperidade em mim, o dinheiro vem pra mim, de manhã, quando eu passo perfume, eu falo pra mim, eu recebo intencionalmente com abundância, o perfume que eu estou passando aqui agora é o cheiro da prosperidade, o dinheiro vai vir pra mim, atraído por esse cheiro. Eu tenho esse cheiro, vocês conseguem entender, gente? Vocês conseguem entender como você vai reprogramando a sua cabeça e realmente entendendo o que isso é pra você? Você vai muito mais confiante pra tudo na sua vida, tá? A gente tá, então, falando da nossa tríade, né? Pra você realmente aí ser uma mulher fantástica, uma mulher fênix, exclusivinha aqui de Flávio. O que que acontece, gente? Exato, né? Exato. Nós mulheres pensamos em amor como se pagassem. Não paga nada, né, gente? E aí a gente vai agora, gente, pra nossa segunda... Segunda... Peraí. Nossa, eu tô voltando lá pra trás só pra ver os comentários de vocês. Pra não perder muito pra trás aqui. Ó, a Tainara falou que meu passado me machuca, eu tô passando... Ah, essa aqui é linda, a da Lua já linda. É... Deixa eu ver aqui. Oi, maravilhosa, Estela, boa tarde. Ó, você jogou a corda e eu me agarrei, subi, estou feliz, voando, cuidando de mim, né? É isso, gente, é sobre voar. Tem gente que fala assim, como que a gente sai do fundo do poço? Eu falo, minha filha, não é escalando, é voando. Não tem outro caminho, tá? É voando. Você tem que aprender a voar, porque quando você cair no fundo do poço de novo, porque isso pode acontecer, provavelmente vai acontecer, você vai saber sair de lá voando, você não vai precisar de outra pessoa pra pegar uma corda pra você, porque você precisa aprender. Quando a gente cai no fundo do poço, gente, não é pra gente... Ah, é pra gente aprender a voar. É uma mensagem dizendo assim pra gente, tá vendo? Agora você entende. Você tinha asa e não voava. Agora, você vai aprender a voar, tá? Depois que fui traída, fiquei estacionada, isso que eu já li. Boa tarde! Ai, que linda, gente. A Cleo, ó, cancelei tudo nesse horário pra não perder o seu ao vivo. Que maravilhosa, gente. Ó, Geisa, você também me jogou essa corda. Ainda bem que agarrei. Muitas têm a oportunidade e não agarram. Muitas, muitas e muitas e muitas. E, infelizmente, muitas pessoas, né, que assistem as lives, enfim, elas têm essa oportunidade e não agarram, né? Porque a gente está acostumado com isso. A gente está acostumado a deixar para depois o que é importante pra gente. A gente foi condicionada a isso. E aí, a gente lá na frente... Porque, gente, se a gente não plantar diferente hoje, a gente não vai colher diferente daqui a 10 anos. Tá? Gente, vamos lá, então, pro... Ai, que linda, Cléo. E muito feliz renovando meus cursos. Olha que linda, gente. E entrando em outros seus. Amo demais. Que maravilhosa. Bora lá. Exato. Muitas de nós nos paralisamos e deixamos de viver por causa do casamento. E uma coisa que a gente deixa de viver, gente, por causa do casamento também é porque a gente começa a se sentir insegura e incapaz. Tá? Incesso pra outra live, mas precisava dizer isso. É... A... Nunda, sou muito sua fã. É... Eu agradeço a você porque você ajudou um pouco e eu... Que eu entendi. Entendi aqui. Vamos lá, gente. Então, deixa eu ir lá pra baixo pra gente continuar aqui, depois eu subo. É... Então, gente, a gente tá falando aqui da nossa tríade, né? Pra você se transformar em uma mulher fantástica, espetacular, maravilhosa. Uma mulher realmente que vai fazer a diferença padrão Flávia Mariano. Gostou? Mas, gente, é... O primeiro... Eu falei pra vocês que quando a gente... É... A gente precisa, né? Uma mulher realmente pra ela viver em equilíbrio, ela precisa estar com o seu DRA equilibrado. Então, o primeiro é o dinheiro, né? Eu preciso estar com essa questão do dinheiro resolvido. É... A gente tem que ir agora pro nosso R de reconhecimento. Todos nós queremos reconhecimento. Eu quero o reconhecimento do meu marido por eu ter cuidado da casa. Eu quero o reconhecimento do meu chefe por todo o meu esforço. Todo mundo quer ser reconhecido. Eu quero ser reconhecida porque eu fui lá, fiz uma dieta, emagreci 30 quilos e eu quero que as pessoas olhem e pensem, nossa, que mulherão. Então, todo mundo quer ser reconhecido por alguma coisa. Todos nós queremos elogios. Todos nós queremos que o outro reconheça o que a gente tá fazendo por ele. Ah, não, é fim de coração. Mas a verdade é que pelo menos o que você quer é um obrigado, né? E às vezes o outro não faz. Então, a gente precisa estar alinhado com essa questão do reconhecimento. A gente realmente precisa aceitar e ser reconhecida. Mas, só que, esse reconhecimento, gente, ele não precisa vir de outra pessoa somente. Ele pode vir de nós. Nós raramente reconhecemos os nossos feitos. A gente raramente reconhece aonde a gente chegou. Um dia desses, eu tava... Não lembro o que que foi, né? Tipo assim, sabe quando a gente começa a ficar pensando, poxa, mas isso aqui não deu certo, não sei o que. Ah, mas essa casa não termina, não, não, não. Eu olhei ao redor, parece como se Deus tivesse colocado no meu coração, sabe? Ele virou pra mim e falou assim, Flávia, você é um milagre. Juro pra vocês. Isso foi assim, tão forte. Ele falou pra mim, você é um milagre. Olha ao redor, minha filha, você morava numa casca de ovo. Quanto tempo da sua vida que você morou nos fundos de uma igreja num quartinho sem banheiro? Olha ao redor o que você não está enxergando. Olha o tamanho de onde você mora, olha o que você tem ao seu redor. Gente, eu peguei, eu parei, eu olhei e falei, caramba. Então, o reconhecimento, ele precisa vir da gente todos os dias. E esse reconhecimento é o reconhecimento do que eu preciso transformar e o reconhecimento do que eu já transformei. a gente busca muito o reconhecimento das outras pessoas, mas a gente não busca o nosso. Por que que um atleta, a gente vai lá e ele decide que ele vai ficar, sabe, vivendo de pão e whey, sei lá como é que fala, né, ele vai treinar, ele vai fazer um monte de coisa. Por que que ele toma essa decisão? Porque ele quer o reconhecimento de que ele é o melhor atleta. Por que que os atletas ficam quatro anos treinando pra próxima Olimpíada? Porque eles querem esse reconhecimento. todos nós queremos ser reconhecidos. Então a gente precisa admitir isso. Eu preciso de reconhecimento, mas eu preciso do meu reconhecimento e depois do reconhecimento das outras pessoas. Mas a gente precisa aprender a entender que nós sim somos seres humanos que agimos por reconhecimento, e aí a gente vai pro nosso terceiro passo, né, não menos importante aí, que a gente precisa equilibrar, que é o nosso A, de amor, amor próprio, amor, né, vindo do outro e o amor vindo de mim. Primeiro, claro, né, o amor, meu amor próprio e depois o amor vindo do outro. Eu só vou ter o meu amor próprio, gente, se a minha autoestima estiver em dia, se a minha autoestima estiver baixa, como que eu vou amar uma pessoa que eu não estimo, né, a minha autoestima, é a estima que eu tenho por mim, é a estima, é a empatia que eu tenho por tudo que eu vivi até agora. Se a minha autoestima está baixa, eu me julgo, eu me culpo o tempo inteiro e eu não vou ser uma mulher bacana. Eu vou ser daquele tipo de mulher que senta ali no sofá e vou só reclamar. Por quê? Porque eu não estou bem comigo. Gente, eu lembro que quando eu fazia o tal do dia do casal, que eu abomino, que eu falo para vocês, não façam, não coloquem essa obrigação na agenda do casamento de vocês, não façam isso, tá? E aí, eu lembro que numa dessas saídas assim, que não, a gente tem que ter o dia do casal, o dia do casal, isso ainda antes da minha filha nascida, dia do casal, eu lembro, gente, que foi um dia que eu falei assim, não, nunca mais eu vou fazer essa idiotice na minha vida, nunca mais. O que que acontecia? A gente não estava bem como casal, a gente estava cheio de ponto solto, então, se o meu marido, se eu saísse com o meu marido, tinha aquele monte de coisa para botar para fora, para botar para fora, para botar para fora, e eu ficava naquela obrigação de agora é para ser romântico, e ele agora é para ser romântico, então a gente ficava assim, tentando fazer o trem ornar, ficar bom, e aí, eu lembro que eu falei assim, gente, se esse homem, eu olhava para ele assim, falava assim, não, o que que eu estou fazendo aqui, o que que ele está fazendo aqui, ele está doido para me dizer umas boas verdades, eu estou mais doida ainda para dizer outras verdades para ele, não, mas a gente está aqui no dia do casal, no dia do casal, tá, vamos brindar, Cissu, né, gente, não, quem escreveu esse negócio de dia do casal tem certeza absoluta de que não tinha passado por uma crise no casamento e de que não tinha um casamento longo, para quem não sabe, hoje eu tenho mais de 25 anos ao lado do meu marido, então, vocês me desculpem, né, não é para qualquer um e eu sou sim, senão, há uma das maiores especialistas que podem chegar para você e falar assim, ó, esse aqui é o caminho, né, eu não sei se eu vou estar com meu marido daqui a 10 anos, mas durante 25 anos eu passei por uma grande crise, quatro noivados e eu ressurgi como uma fênix, não só para melhorar o meu casamento, mas para melhorar a mim mesma, para melhorar a minha vida financeira, quando eu entendi que eu não queria mais ninguém de blá 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 na minha cabeça falando que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que fazer aquilo para ficar no meu casamento, para não sei o que, a minha vida decolou, decolou, eu entendi que primeiro eu tinha que ser para depois ter, primeiro eu tinha que ser essa mulher fantástica para mim, eu tinha que ser muito boa para mim, eu lembro, gente, que eu falei assim, eu já tentei de tudo, são 10 anos e eu já tentei de tudo e um dia eu falei para mim, cara, você já tentou de tudo, qual foi a única coisa que você não tentou? A única coisa que eu não tentei foi fazer o inverso, ao invés de mudar esse cidadão para ele entender o óbvio, eu, ser tão fantástica que eu não vou precisar mais convencê-lo de uma única palavra. Só que, qual que é o comum de ser fantástica? Aprenda a convencer o seu homem, seja a única da vida dele, aprenda tudo que se passa na cabeça desse homem, oh, sabe o que isso faz? Você servir, você servir, você se preocupar com o que o outro quer e não com o que você é. Eu não me preocupava mais comigo, eu me preocupava em fazer coisas para que ele não me deixasse. Era isso, eu me preocupava em fazer coisas para que ele gostasse de mim. Se dane se eu não quero isso, mas ele tem que gostar de mim. Então, quando você pega um manual, um audioguia, um livro, um conselho de uma amiga que fala para você homem gosta é disso? É disso que homem gosta? É o seu atestado do fundo do poço. É o atestado do fim da sua carreira. Então, quando você se der o trabalho de seguir coisas desse tipo, eu estou te dizendo por experiência própria. Fala uma coisa aí, eu tentei, minha filha, a única coisa que eu não fiz foi ir para a cama com três. Porque, olha, põe lingerie, põe em cama, faz viagem, faz não sei o que, faz não sei o que lá e agrada e faz tudo. Minha filha, eu me perdi completamente de mim. Então, quando eu falo da tríade, é o D, o R e o A. Você tem que equilibrar o seu D, R e A. E o A é o amor, o ser amada por mim e por ele. porque olha só o que acontece, minha gente, o que acontece é que a gente é ensinada a amar, porque agora a gente é uma só carne, um só coração, um só cabelo. eu até acredito muito nisso, tá na Bíblia, só que eu acredito que nós somos a mesma carne que sustenta uma casa. Só que não é só o chão que sustenta a casa, não é só o teto que sustenta a casa, não é só a coluna, a parede que sustenta a casa. é a parede junto com a coluna, com a viga, junto com o teto que sustenta uma casa. Então, o grande erro que eu percebo nas mulheres e que acontecia comigo, porque estavam me ensinando errado, me ensinavam errado. Ah, não, porque uma mulher, um homem, uma mulher não pode, o segredo do casamento é que não podem dormir brigado. Vai pra... Puta que pariu. Gente, eu juro, eu tenho tanta raiva disso, é raiva, é mágoa, eu preciso me tratar. Porque, gente, gente do céu, eu passei noites e madrugadas porque eu precisava dormir sem brigar. E era, eu já contei só que mil vezes pra vocês. Começava na hora que ele chegava do trabalho, umas sete horas da noite, e a gente ia até três horas da manhã pra no dia seguinte acordar às seis. Como a gente, eu não tinha, a menor noção do que era uma técnica do diálogo. Eu tava péssima comigo mesma, eu tava morrendo de raiva dele. Vocês acham mesmo que eu ia conseguir consertar qualquer coisa ali? Depois que eu fui entender que quem fala que a gente não pode dormir brigado, esqueceu de falar, você tem que engolir um sapo. Então, você escolhe, você engole um sapo todo santo dia, vai dar certinho o seu casamento. Aí, eu comecei a engolir os sapos. Só que aí, uma hora, começa a dar problema, porque o brejo fica cheio, não vai ficar lotado. E aí, você começa a jogar pra fora no ciclo da caçamba, tá lá dentro da técnica do diálogo. Nunca mais aceite um desaforo, nunca mais brigue, nunca mais veja que o seu marido te rebatei. Então, quando eu tô com a minha autoestima em dia, com o meu amor próprio em dia, eu consigo receber o amor do outro. Porque eu estou simplesmente recebendo. Eu consigo entender que nós somos, sim, uma só carne. Por quê? Porque nós decidimos, juntos, segurar uma casa de pé. Só que não dá pra gente querer ficar tão junto que eu seja a parede e você também seja a parede. E quem vai ser o teto? Quem vai ser o chão? Não vai ter. Ô, Tô louca. Né? Então, a gente, quando começa a ter essa percepção, e isso, vocês têm essa percepção muito claramente dentro do Esposa Fênix. Né? E, gente, só lembrando aqui vocês, lembre-se de curtir o vídeo. De curtir o vídeo, é quem tá no YouTube curta o vídeo. Mas quem tá aqui, lembre-se de dar um coraçãozinho, né? Comentar, mandar pras amigas, pelo menos três amigas, porque vocês vão ver que vai fazer a diferença da vida das pessoas. E aí, gente, o que que acontece? Dentro, é... Eu... A gente não... Eu esqueci o que eu tava falando. Vou falar a verdade. Nem vou tentar corrigir aqui, não. Porque eu esqueci completamente. Mas, a gente precisa ter, tá? Ah, tá. Quando a gente entende que o DRA, o A, é de ser amada. Amada por mim e depois pelo outro. Quando eu estou sendo amada por mim, o outro, eu vou receber o amor dele. Quando eu estou com a minha autoestima baixa, quando eu estou com o meu amor próprio baixo, o que vai acontecer é que eu mudo de posição. Eu não tô mais em cima, igual eu tava. Agora eu venho pra baixo. E o amor do outro, ele não mais é recebido. Ele é o meu sustento. Eu preciso dele pra me sustentar. Pra eu não cair de vez nesse fundo do poço. Tá? Então, gente, quando eu falo pra vocês, que eu chego aqui pra vocês, eu sei o que eu estou falando. Eu sei as centenas de vidas de mulheres que eu já transformei no Brasil e no mundo. Porque é mais simples do que vocês imaginam. Há quantos anos que vocês estão aí sofrendo que se vocês estivessem dentro do esposa fênix, do mulher fênix rica, do recupere sua autoestima, vocês já estariam há muito tempo com uma vida transformada, parando de ser barreira de dinheiro, parando de querer ser teto, igual o seu marido, ao invés de enxergar, gente, o teto só olha pro chão, sabe? Porque um tá de frente pro outro. Se você quiser ser a mesma coisa, não dá, não vai ser. Então, assim, eu tenho muito orgulho do trabalho que eu faço, eu tenho muito orgulho das vidas que eu transformo e tenho muito orgulho das vidas que eu ainda vou transformar. Então, nesse momento, eu quero que você se faça essa pergunta. Há quanto tempo que você tenta ser uma mulher que vai dar uma virada em alguma área da sua vida e você tá patinando? Há quanto tempo que você assiste a uma live minha, que você segue um conteúdo meu e que você simplesmente tá jogando pra frente o próximo passo que você tem que dar, jogando pra frente como se você fosse um nada. Como se o seu futuro pudesse esperar a gente desde que a gente nasce, o próximo dia é um dia mais perto da morte. Desculpa falar isso pra vocês. Só que eu não tô falando da sua morte física, eu tô falando da morte dos seus sonhos. Seus sonhos estão indo embora, estão escorregando pela sua mão. seu casamento tá se desfazendo, a sua autoestima tá se desfazendo. As suas chances de viajar pros países que você quer ir, de comprar o carro que você quer ter, de ter a casa que você deseja, de levar a sua família pra uma viagem super bacana, eles estão indo embora. Porque você cada dia mais fica deixando pra amanhã. Então, gente, quando eu chego aqui e falo pra vocês, não é só pelo que eu estudei, pelo que eu li nos livros, porque enquanto eu tava só na parte do que eu li nos livros, do que as pessoas me indicavam, do, né, nossa, eu vou lá, eu só me estrepei. Porque eu tinha dez anos de crise no meu relacionamento, quatro noivados acabados, porque quando eu fui morar com meu marido, a promessa é que a gente ia casar na igreja, então seria temporário. E isso nunca acontecia. E eu ia ficando desgastada, triste, desesperada, eu tava sem dinheiro. Eu queria mostrar pra vocês aqui uma foto minha dessa época que vocês vão chorar aqui junto comigo. Essa foto não está... Essa foto... A gente queria levantar aqui agora e pegar pra vocês verem. Deixa eu pedir pra Eliane. Deixa eu ver se ela vai me atender aqui. Sabe? Então, a gente... Eu vou postar depois essa foto nos stories, gente. Vou botar em algum lugar pra vocês verem. Então, a gente... A gente esquece, sabe? Que a gente tem um poder gigante dentro da gente, que a gente usa esse poder de maneira errada. Então, eu tava no fundo do poço. Eu não tinha dinheiro, eu tinha largado minha profissão, eu tinha largado tudo pra viver com o meu marido no interior. Tudo. Tudo. Eu não tinha um centavo no bolso. Tá? E hoje, foi uma mágica? Não. Foi depois de dez anos de crise. Depois de quatro noivados, eu tenho uma coleção de aliança. Porque cada noivado era uma aliança. Né? Ih, tem uma pior ainda. Falou que já viu na plataforma do curso uma foto minha de antes e depois. Essa semana, eu e minha filha achamos outra que é pior ainda, minha filha. É de dar dor. De doidecer, gente sã. Tá? Então, olha aqui que legal, a Sônia. Estou me transformando com as técnicas do diálogo e muito em breve a autoestima e voando cada vez mais alto. Tá? Estou vendo barulho aqui. Então, nesse momento, eu vou abrir para as perguntas de vocês e eu quero perguntar para você, né? Quando que vai ser a hora da sua virada? A gente não faz virada sem conhecimento, gente. Não faz. Se você for agora num lugar e fizer uma grande transformação da sua aparência, no dia seguinte, o que você vai fazer com isso? Todos os dias, quando você vai lá e você tira a sua maquiagem, quando você tira o filtro aqui do Instagram, quando você tira aquela roupa linda e maravilhosa que você põe a sua cabeça no travesseiro, você só fica pensando, meu Deus do céu, olha a idade que eu cheguei. Nossa, eu tô... O que eu vou fazer da minha vida daqui pra frente? Nossa, meu Deus, eu amo tanto os meus filhos, mas eu preciso me reencontrar. Nossa, meu Deus, eu amo tanto o meu marido, mas depois dessa traição, minha autoestima tá tão baixa. Nossa, meu Deus, eu preciso pagar essas contas, eu preciso ter prosperidade na minha vida, mas eu não consigo mais acreditar que eu consigo de verdade sair disso aqui. Por quê? Porque você está convivendo com pessoas que estão na mesma energia, na mesma vibração que vocês. Então, assim, nesse momento, se você... Uma coisa que eu aprendi, lembra do que eu falei pra vocês? Que quando eu ia pros ambientes, né, mais elegantes com o meu marido, eu me sentia extremamente deslocada e eu tinha uma repulsa por aquelas pessoas porque eu me sentia o tempo todo julgada. Eu queria estar ao lado, de maneira inconsciente, eu queria estar ao lado das pessoas que também reclamavam da vida igual a mim porque eu me sentia igual, eu me sentia confortável, eu me sentia contribuindo. Tá? Então, a gente precisa realmente entender, né, que isso é... Eu vou contar só uma última coisa pra vocês, pra vocês entenderem sobre essa questão da gente ser um... Espantar o dinheiro, espantar o marido, espantar as coisas boas que a gente tanto deseja pra nossa vida. Quando a gente foi pra Petrópolis, a minha mãe conseguiu uma bolsa pra mim. Foi tipo um... Um presente de Deus porque eu nunca fui muito inteligente, assim, tipo, altas notas. Minha mãe conseguiu. E como, é, as pessoas nesse colégio, né, eram pessoas que tinham dinheiro, eram pessoas que tinham uma condição muito boa. Então, aquilo ali, gente, era uma oportunidade gigante diante dos meus olhos. Hoje em dia, eu falo, gente, por que que... Senhor, sei que cada um tem o seu caminho, mas como que eu me desperdiço, mas uma oportunidade daquela, gente. Era uma... Uma grande oportunidade. Peraí, gente, que hoje eu deixei a Neve ficar aqui porque ela tá doente. Vem, papó, mamãe, vem. Vem. Vem, mamãe, filho. Olha, gente, olha, tá doido, eu nunca desci, mas eu desci, então, não tá bem, tá? Aqui no meu corpo. Quando eu tava... Quando eu fui pra Petrópolis, eu ganhei uma bolsa, né? E assim, a gente já tinha tentado milhares de tentativas de sair da onde a gente morava, meus pais já eram separados, e aí a gente foi pra Petrópolis. Eu fui muito, muito pé da vida porque a minha mãe já tinha me feito, cara, passar muita humilhação porque ela queria sair daquele lugar, ela queria me dar uma vida melhor, mas isso não foi assim, ah, saímos e a história foi feliz, deu tudo certo. Não. Várias vezes a gente saía da casa da minha avó e depois voltava nosso petaquinho de mudança que a gente tinha, voltava tudo pra lá e a gente olhava pros vizinhos com aquela cara de... Sabe? Eram as metidas que queriam sair dali só se davam mal, né? E aí, quando a gente foi pra Petrópolis, apesar de eu ter 12 anos, eu já tava muito curtida desses fracassos, eu já tava assim, muito, muito mal com todos esses fracassos. E na minha cabeça era assim, cara, a gente vai sair daqui e a gente vai de novo voltar pro quintal da minha avó. Então, ok, né? E aí a minha mãe conseguiu essa bolsa nesse colégio, no colégio Vernec, lá em Petrópolis, nem sei se existe ainda. E aí, as pessoas tinham dinheiro, as pessoas tinham uma condição financeira boa, eu não tinha. E aí, eu lembro que eu ia, eu ia assim, amarrada e voltava em depressão. Por quê? Porque as pessoas combinavam, né? Ah, vamos ver o filme tal, passei pra não sei aonde esse final de semana. Eu não tinha televisão, né? E eu não passeia a roupa em lugar nenhum. Então, eu, tipo, eu não me enquadrava. E ao invés de hoje, né? Eu faria completamente diferente, eu tinha ali uma oportunidade, gente, de, né, conviver com pessoas de outro padrão, conviver com pessoas que tinham outra visão de mundo. Eu podia hoje ter tido outro, minha vida podia ter sido diferente, ter outras oportunidades. Mas o que que eu fiz? Eu espantei o dinheiro. Eu espantei o dinheiro. Eu falava, não, esse ambiente não é pra mim. Eu quero ir pro ambiente dos pobres igual a mim. Eu, né, dos remediados igual a mim. Eu tanto fiz, gente, tanto fiz, que no final do ano não renovaram a bolsa, claro, porque eu não me empenhei nem um pouco, e fui pra essa escola pública, onde eu tava me sentindo o quê? Ah, no meu ambiente. Era uma escola pública que eu fiz minha mãe me botar à noite. Então, assim, era, vai, estuda quem quer, quem não quer. Mentira, no primeiro ano eu fui de dia. Mas era assim, tipo, estuda quem quer, quem não quer, vamos embora também. Não era uma escola pública boa. E aí, Deus ainda virou pra mim e falou assim, minha filha, tu não vai sentir conforto. Você não vai sentir, você vai entender que não, que não, o caminho não é esse. E aí foi, que assim que eu entrei na escola pública, que eu entrei lá na loja de departamento, que vendia doce, que vendia eletrodoméstico na época, e aí o moço me parou e falou que eu tinha roubado, começou a me acusar de, enfim, né, de ter roubado coisas da loja. Então, o que que eu tô querendo trazer pra vocês? Né? A minha jornada, até realmente transformar a vida financeira, foi muito longa, mas vocês não precisam, ter essa jornada tão longa quanto eu tive. Vocês podem encurtar caminhos. E é isso que um mentor, é isso que eu faço, é isso que eu faço com as minhas alunas. Sabe? A gente tem essa tendência, a gente como mulher, sabe? Eu dou conta de pagar minhas coisas, eu dou conta de tudo sozinha, eu não preciso de ninguém pra me orientar. E a gente fica só se dando mal, só atrasando a nossa vitória. Tá? Então, eu vou abrir aqui pra vocês. falei muito, né, gente? Acabou que hoje eu nem dei endereço de nenhum treinamento, mas vou dar pra vocês, né? Quem não conhece o Esposa Fênix, vai lá, esposafênix.com. Vai conhecer também o Recupere Sua Autoestima, esposafênix.com, não, acho que é o Flávia Mariana, Flávia Mariana.com.br autoestima, mas vai lá em Flávia Mariana.com.br métodos, que aí vocês vão ver todos os treinamentos. Flávia Mariana.com.br métodos. Se eu sou maquiadora? Não, só não. Isso aqui me afeta razoável assim por causa do filtro. Se eu soubesse tirar o filtro aqui, eu ia até tirar pra você ver como é que tá meu rosto. Tá bom, eu maquio mais ou menos. Mas eu peguei o pincel errado e não deu muito certo a maquiagem. Falei, hoje eu vou ter que fazer de filtro. Deixa eu ver aqui, gente. Vai mandando as perguntas de vocês. Marido, agora tá mais calmo. Pensa pra falar comigo, pois ele era o estresse em pessoa. Hoje em dia, tanto o diálogo como as nossas conversas são de outro nível. Muito grata. Olha que legal, gente. E é isso que eu falo pra vocês, gente. A gente atrai o que a gente entrega. Então, quando eu dei pra vocês o exemplo da escola, né? Que eu ganhei a bolsa, mas aquilo ali pra mim eu não vi como uma oportunidade. Eu perdi, né? Depois, hoje, em dia e em dia, eu falo, cara, se minha filha tivesse aquela oportunidade ali, eu não ia... Minha mãe teve muita sabedoria, coitada, né? De olhar e falar assim, emocionalmente ela não tá aguentando, né? Mas pra vocês verem, gente, como quando a gente tá tão machucada, a gente não consegue nem ver as oportunidades diante dos nossos olhos. A gente acha que tudo que chega perto da gente é ofensa. E era assim que eu me sentia, né? Meu marido tem... Deve ser Parkinson, né? E se irrita fácil? Eu não entendi. Eu vivi isso. Perdi muitas oportunidades. A Raita falando aqui. Meu esposo diz que falo demais. Infelizmente, saí do trabalho há anos. Não tenho convívio com quase ninguém. Falo com ele. É. O Fê, é o que aconteceu comigo, né? Eu saí do meu trabalho, saí tudo. E fui morar com meu marido no interior na época. E eu dava isso realmente como uma desculpa. Não pro meu marido, mas pra mim. Eu larguei minha cidade, eu larguei meu trabalho, eu não convivo com ninguém, eu não sei o que, eu não sei o que lá. E assim, aquele era um discurso de uma esposa pombo. Porque o outro estava me sinalizando, olha, eu não... não tô... pra mim não tá legal. E eu ao invés de entender isso, entender, olha, eu preciso dar uma virada na minha vida. Eu entendia como ele não me reconhece. A gente espanta a felicidade, né, gente? A gente espanta muito. Não quem é a esposa fênix, né, meus amores? Quem é a esposa fênix? Quem é a minha aluna? Eu fico com uma dó de vocês que ficam aí pensando se vão entrar ou não nos meus treinamentos, gente. Sabe por quê? Porque eu não tô perdendo com isso. Né? Agora, vocês estão atrasando a vitória de vocês. É uma pena. Mas estão. Assim como eu atrasei a minha vitória. Se eu tivesse lá atrás, né, acreditado que eu deveria ficar naquele colégio, fazer de tudo, porque vê aquela bolsa como uma oportunidade, mas eu via como uma perseguição. Eu falava, essas pessoas que estão ali querem o meu mal. Essas pessoas que estão ali querem se aproveitar de mim porque eu sou pobre. E aí perdi uma grande oportunidade, né? Leila, Flávia, o que você acha do caso Neymar e Bruna, mulher que aceita essa fadeza de namorado? Qual a sua opinião? Gente, em relação a isso, eu geralmente não dou opinião sobre famosos, porque, assim, a gente vê o que eles permitem que a gente veja, né? Então é complicado a gente dar a nossa opinião e eu, assim, não posso chegar aqui e falar em cima do senso comum. E tem um outro ponto, né? A gente não sabe que tipo de acordo que eles têm. Então, às vezes, não sei, tá, gente? Às vezes o acordo deles é vamos ter um filho, eu não te juro felicidade. E ela falou, tudo bem. Ou não te juro fidelidade. E ela pode ter dito, não, tudo bem. Tá tudo certo. E esse é o acordo deles, assim como quem resolve ter um casamento aberto. Agora, se ela continua com ele, é porque isso é o que ela quer, né? É o que tá bom pra ela. Funcionaria pra mim? Com o meu marido, não. Funcionaria se eu fosse casada com o Neymar e ele, né, eu tivesse grávida do Neymar? Não sei. Talvez seria bom pra mim, né, na minha carreira. Nossa, eu vou, né, ele me traiu, eu vou chegar lá e ainda vou, né, me aproveitar disso pra me tornar uma pessoa queridinha das pessoas, dos outros, porque eu sou a vítima na história. Talvez. Talvez pra mim. Então, assim, tudo é um interesse. Então, eu chegar aqui pra você e falar, assim, ele tá errado, ela tá certa, ela não é um bebê. Ela sabe muito bem, né, da fama que o menino tem. Então, gente, é cada um cuidando do seu, cada um. Eu aceitaria essa situação? Eu, Flávia, né, hoje, hoje, com o meu marido? Talvez não. Agora, eu, Flávia, com o Brad Pitt? Talvez. Né, se me interessasse profissionalmente, talvez, se eu tivesse essa frieza, mas eu não sei. Então, a gente achar é bem complicado, tá? É, boa tarde, tem gente falando. Menino de homem? Não entendi. Como diz uma amiga, é melhor chorar numa BMW do que num ônibus cheio em São Paulo. E eu concordo, assim, número, gênero e grau. Eu concordo, né? É melhor chorar lá em Paris do que aqui. Então, a gente não sabe da história das pessoas, né? Às vezes, ela é uma menina que teve vários relacionamentos que foi traída em todos. E ela tá pensando agora, assim, quer saber? Pelo menos eu tô sendo traída agora e vou chorar lá nas Arábias. Né? Vou chorar no luxo. Então, assim, é de cada um, né, gente? A gente não tem o que pensar. Seria incoerência minha que dizer pra vocês, ah, ela tá errada. A gente tá falando de dinheiro, gente. A gente tá falando de fama. A gente tá falando de um outro patamar de esfera, né? É, você chamou ele de menino. Ah, é porque eu falo menino. Falei dela agora também. Menina, né? A menina. Eu falo muito isso. A moço, moço. Enfim. É, não foi porque chamar ele de menino porque ele é um menino em vez de homem, não. É... Deixa eu ver mais aqui. Meu esposo diz que não gosta dos pais dele. Sempre joga isso na minha... Ah, tá. Meu esposo diz que eu não gosto dos pais dele. Sempre joga isso na minha cara. Eu acabo falando com ele alto. E com isso, ele estoura muito. E nas brigas, joga isso dos pais. Moro ao lado deles. Na verdade, é... Deixa eu ver o nomezinho dela aqui. Peraí. Robertinha. É, Roberta, o que que tá acontecendo? Né? Talvez você seja nova aqui e provavelmente você não é minha aluna, né? Você ainda não passou por essa grande virada aí na sua vida pra se transformar numa mulher fantástica. O que acontece é que quando você coloca pra mim que sempre que a gente briga ele joga isso na minha cara, um, você tá achando que a briga é o normal. A única coisa que tá te ofendendo aí é que ele joga isso na sua cara. Só que a briga em si, ela não é normal. A briga já tá errada. Então, a primeira coisa que a gente tem que tratar aí é que essa briga, ela não pode acontecer. não digo nem pelo seu marido, mas pela sua sanidade mental, porque eu falo pra você, Roberta, eu passei 10 anos brigando com meu marido achando que era normal. E isso acabou com a minha energia, isso acabou com a minha paz, isso acabou com tudo, com a minha prosperidade, com o meu vício, com tudo. Eu me tornei uma pessoa extremamente amarga, chata, porque as brigas, elas não são normais. Não são, gente. A gente aprendeu o que é, mas não é. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aí é você entrar pro diálogo. Tem que entrar. Vai lá, esposafenix.com barra diálogo. Só digitar, esposafenix.com barra diálogo. Por quê? Porque você precisa cortar esse mal pela raiz. Como que você quer ser ouvida se você não é mais a escolhida? Vocês entendem, gente? Se você não está sendo a escolhida por ele, você nunca vai ser ouvida. Você vai ser sempre tolerada. Então, quando você fala pra mim que ele joga na sua cara a questão dos pais, é porque vocês continuam se provocando. E aí, ele fala isso dos pais, por quê? Porque cada um usa a arma que tem. Vocês estão vivendo no campo de guerra do casamento, cada um tem que pegar a sua arma. E ele está pegando a dele, porque ele sabe onde que te irrita. Ele não vai parar. Ele não vai parar até que ele olhe pra você e fale assim, caraca, o que aconteceu com essa mulher? Ah, Flávio, eu vou fazer uma transformação, vou, nossa, ficar toda linda e ele vai ver a virada. Vai nada, minha filha. Você sabe por quê? Porque de noite, quando você for dormir com ele, você tirar a maquiagem, você tirar a roupinha, você tirar tudo, ó, é só a sua boquinha que resta. Por isso que as pessoas falam, nossa, né, ele não dá valor pra ela. É, porque você está vendo a carcaça. Agora, vai dormir com ela todo dia. Vai dormir com ele todo dia. Vai ouvir o que ele tem pra dizer todo dia. Vai ouvir o que ela tem pra dizer todo dia. A culpa é da mulher? Ah, mas não é culpa, não tem culpa. Só que assim, se eu sou uma mulher fantástica, se eu realmente olho pra esse homem e eu sou uma esposa danada, ah, minha filha, acabou. Tá? Então, é isso. Eu sempre falei isso pra vocês, né, gente? O que importa, né, as pessoas dão valor primeiro, né, se preocupam primeiro com a horizontal. Então, tchaca, tchaca na butchaca lá, né, e vambora, porque é aqui que eu seguro esse homem. Não é, porque buraco é tudo igual. Agora, o buraco que você mais tem que cuidar e o que você menos cuida é esse, minha filha. Porque é na vertical que a gente vive. A gente não, não anda deitado um em cima do outro pelo meio da rua, né? A gente anda de pé, a gente anda convivendo com o outro todo santo dia. Do seu dia, ah, Flávia, eu faço as coisinhas todo dia. Beleza. De 24 horas, você leva quanto tempo pra fazer umas coisinhas? 15, 20 minutos? E o restante do dia? Ai, a gente não se dá muito bem, não. Ai, minha filha. Então, vocês estão brincando de quê? De sinuca? Ah, todo dia a gente é bom, ó, jogando na sinuca. Ele vem, acerta aqui o buraco e a gente, no resto do dia, a gente não se dá bem. Funciona. Não vai ser. Né? Então, enquanto vocês estão aí tentando entender cabeça de homem, o jeito de amar dele, o jeito de amor. Eu lembro, gente, que eu fui aprender isso. Ah, a forma dele de amar é, é, ele sente o amor com serviço. Eu falava, agora eu vou servir. Ah, minha filha, agora é só serviço. Só serviço, né? E vinha alguma coisa de volta? Claro que não, gente. Eu ficava convencendo ele. Olha, você também tem que ver como é que eu gosto de, como é que eu me sinto amada, com que jeito. Aí, virei a chata, virei a esposa mãe de novo, porque eu tava explicando pra ele como que ele deveria me tratar. Só que, gente, ele já não me aguentava mais. Nem eu aguentava mais ele. Hoje eu sei disso, mas na época ele era o arco respirável. Não só porque ele era, né, pelo amor, mas pela necessidade, porque eu já não tinha nem mão de cair morta. Porque eu não tava mais trabalhando, não tava nada, né? Então eu comecei a reverter e fazer o império. Falei, não, agora que eu vou fazer esse negócio que ele virar. E, gente, eu nunca fui muito inteligente, não. Eu sempre soube me virar, mas inteligente não. Tá? Vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui. Gente, lembra de apertar o coração aí, que coisa esquisita. Aperta o coração aí, que eu não tô vendo o coração subir. Não tô vendo vocês comentarem. Bora lá. Bora lá. Não sei, Flávia, mas meu marido não me escuta. Ele diz que não sou mãe dele, não sei como parecer diferente. É, porque você tá agindo como mãe. Infelizmente, gente, quando você fala, é porque assim, dentro do Esposa Fênix, é onde você vai conseguir resolver essa questão de ser mãe do marido, tá? Ponto. Tem que estar lá dentro dele. E aí, o que que acontece? Nós não sabemos o que é ser mãe do marido. Então, quando você, por exemplo, fala assim, eu não sei, meu marido não me escuta. Vai lá. Quando você fala, quando você fala, meu marido não me escuta, o que que você tá fazendo? Você tá usando uma frase de mãe. Você está dizendo, essa menina não me escuta. eu faço de tudo aqui dentro dessa casa, eu já não sei mais o que que vai ser desse menino na rua, não. O meu marido é assim, não é ter uma coisa errada. É a mesma coisa. Então, assim, quando você usa esse tipo de frase, ele não me escuta, você já automaticamente tá tendo atitudes de mães que você nem está percebendo. Então, você não tem que se lamentar porque ele não te escuta, né? Você tem que, se você realmente fosse esposa, você ia, se você tivesse as atitudes corretas de esposa, né? De uma esposa Fênix, você buscaria as estratégias, você saberia o que fazer. Quando eu vejo que o meu marido não tá me escutando, eu, opa, pera lá, aonde que a coisa não tá indo aqui? E pronto, eu vou reduzir a velocidade, passar por esse quebra-mola e pegar a velocidade de novo. É assim que uma esposa Fênix age. Ela reduz, passa pelo quebra-mola e vai avançar. Né? Agora, a esposa padrão, a esposa poma, ela vai fazer o que, minha gente? Ele não me escuta. Não me escuta. E aí eu começo a atacar a pessoa e não o problema. Lembra que eu tava falando pra vocês essa questão de dia do casal? Que não façam, por favor, não façam. Como obrigação, um dia ou outro, vocês saírem ótimo, gente, mas tudo que eu tenho que anotar na agenda é porque não é minha prioridade, tá? E aí, eu lembro que meu marido falava assim, ó, tava lá, eu me segurando, né? Ai, que delícia. Aí passava um casal do lado assim, ó, né? Que tava uma mulher, é, sei lá, com decote maior. Eu já ficava incomodada. Aí um casal que tava lá se beijando, eu já ficava tipo assim, é, muito tempo que a gente não faz isso, né? Sabe? Aí ia causando um desconforto porque tava todo mundo ali num teatro, num vamos fazer isso aqui ser romântico porque a gente precisa. Aí do nada, meu marido falava a palavra abelha. Entendeu? Porque na minha mente eu tava assim, pronta pra estar aqui também. Abelha. Pois é, né? Até as abelhas trabalham em equipe, meu filho, até as abelhas têm respeito pela abelha rainha. E você? Você tem respeito pelo quê? Por nada, tá? A gente tá aqui agora, mas a gente só está aqui agora porque eu tive que deixar tudo organizado lá em casa. Aí começava. Pá, 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 pá. Então assim, quantas vezes aí na sua casa do nada caiu um lápis no chão? Quando você viu você tava falando da ex-namorada dele de 1830. E ele tava, cara, tu não para de falar. Você realmente não para de falar porque você não sabe como falar. Você não sabe como conseguir o que você quer. Você vai conseguir, né? Chegar no patamar que eu cheguei se você não aprender? Não. É simples assim. Então você vai continuar fazendo mais do mesmo. Ah, mas é que minha amiga me deu uma ideia. Tá bom, você vai chegar ao patamar da sua amiga. Mas ao meu você não vai. E se você acha que o patamar que eu cheguei é um patamar bacana pra você, você tem que aprender comigo. Vocês conseguem entender? Senão a gente fica entrando num alto engano. Não, eu vou conseguir sozinha. Não, cara, tu não vai. Sabe, se eu quiser aprender a dançar o melhor hilariê da vida, eu tenho que aprender com a Xuxa. Não adianta. Né? Então a gente precisa se transformar, né? Se a gente quer realmente ser transformada. Vou deixar aqui pra vocês de novo, gente, o endereço da página Métodos, tá? Que tem todos os métodos lá. FláviaMariano.com barra Métodos. E queria lembrar vocês aqui também do... Mas tem lá o desafio a capitã. Deixa eu ver mais o que, gente. Vocês têm mais alguma dúvida? Eu sei que eu acabei perdendo algumas perguntas aqui de vocês, que hoje eu vim falar igual uma garça. É... Ah, olha que legal esse aqui, gente. Estou transformada... Não. Ah. Estou transformada como esposa Fênix. Queria ter feito esse curso 30 anos atrás. Olha isso. e uma pena que tanta gente que está aqui agora, gente, você fica atrasando o seu timing, né? É... Deixa eu ver aqui, gente, se vocês têm mais alguma pergunta. Acho que não. Hoje vocês estão mais caladas. A Josiane está aqui. É... Depois que conheci a Flávia, deixei de cobrar ele. Agora ele sempre me chama pra sair. Às vezes, eu que não quero ir. Risos. E é, né, gente? Linguagem do amor não funciona? Não, não estou falando que não funciona, não. Eu só estou dizendo pra você que nada, nada funciona. Isso eu falo pra você é... Depois de tentar muitas coisas, né? Com os meus 10 anos aí de crise no casamento, é... Nada funciona quando o outro já não te escolhe mais. Nada funciona quando você pro outro você... Sabe? Já é um... Quase que o quebra-mola diário dele. E geralmente é nesse ponto que os casais estão. Então, não, é isso que eu falo. Não adianta, gente. Se a gente não aprender a lidar com o calor do deserto, a gente vai estar sempre se humilhando por água. Então, a gente precisa aprender. Bom, pra morar no deserto, eu preciso usar esse tipo de roupa, caminhar por esse lado até o meio-dia, por aquele lado depois do meio-dia. Eu tenho que morar nesse tipo de casa. Então, as mulheres casadas, elas estão sempre morrendo de sede. E quando eu falo pra vocês, eu falo de linguagem do amor, falo de qualquer tipo de coisa que você dependa do outro pra que a sua felicidade aconteça. Então, se a linguagem do amor do cara, sei lá, é... Sei lá, presente. Seu marido gosta de receber presente o tempo todo. Sabe? O tempo todo não. É o jeito que ele se sente amado. Pô, o que eu vou fazer? Eu quero ser amada por ele. Eu tô morrendo de sede. Eu quero ser a única. Eu quero ser a magnética. Eu quero ser aquele chego em casa e ele não quer o celular. Ele me quer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a dar um presente. Aí, eu vou em outra pessoa, outra pessoa falando, mas que homem gosta mesmo de chegar em casa? A mulher tá de lingerie. Então, eu dou o presente e dou a lingerie. E dou a minha perereca lá. Né? E vou indo. Eu vou só dando, 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 dando. Só que não sobra nada. E é por isso que hoje, você, qualquer pessoa que tá aqui assistindo, que não entenda ainda o que é realmente fazer essa virada na vida, tá vivendo. Você vai murchando, gente. Você começa o casamento igual um boneco do posto. Você começa a vida igual o boneco do posto. Uh! Vamos abalar o mundo, né? Assim, o boneco do posto. Lembra aquele que fazia assim? Você começa igual a ele. Os jovens. Uh! A vida, viva a vida. E aí vão vindo as frustrações, vão vindo os medos, vão vindo as decepções. Você vai começando a ver que você realmente não dá conta de tudo, que você não dá conta sozinha, que você se decepciona com as pessoas, que a sua autoestima tá caindo. Aí o bonequinho do posto vai ficando assim, ó. Né? Então, o que a gente precisa fazer? Inflar novamente, mas agora inflar de uma maneira que realmente vai fazer o efeito que eu espero. Então, é isso que hoje eu quero trazer aqui pra vocês. Não é que não funcione. É o que eu falo pra você. Eu tentei muita coisa. Eu não tentei de tudo porque eu não tentei o que os monges tibetanos indicaram. Mas eu tentei das coisas que as suas amigas já te indicaram, que você já viu na internet, gente, eu tentei de tudo. Ai, eu lembro assim, um casamento feliz precisa de um casal que durma sem brigar. Ficava lá. Só que ele não queria mais ver minha cara. E no fundo do coração, hoje eu também sei que eu não queria mais ver a cara dele porque a gente rodava em círculo. Mas ninguém tinha me dito. Não brigue no seu quarto. Não brigue na sua cama. Vocês estão em campo de guerra. Se vocês estiverem no campo de guerra, vocês podem fazer o que for, minha filha. Você pode chegar com um presente. Você pode chegar com uma Ferrari. Que as coisas não vão mudar no seu casamento. Muda ali na hora. Mas depois não. Tá? A Elis Vendas dei tanto dei tanto que quando comecei a cuidar dos meus propósitos, ele resolveu ir embora e tudo bem. Jorge! Eliane! Tem que levantar. Espera aí. Vocês vão ver o camelinho da Maria ali. Nunca mais vai ficar aqui, né? Ficou boa. Ai! Tô vendo o camelinho da Maria aqui. A Maria trouxe esse camelinho do Egito agora. A gente tava no Egito agora. Quem acompanhou o Egito, Maldivas, Catar, que a gente foi Dubai. E esse camelinho achou a dor dela. Sonho da Maria era que foi do seu Egito. A Sônia, agora com minha mudança, ele é que tá com medo de perder. E eu não duvido disso, não. Entendeu, gente? Então, não é que não funcione. Mas a linguagem, qualquer linguagem, né? Ela não é universal. Não é. Isso exige a população, exige a cultura, exige o fator pessoal, exige o momento que a pessoa tá passando. Então, por isso que o que eu entendi depois que eu me transformei numa esposa Fênix, né? que eu realmente me desprendi disso, é que assim, eu não... Eu tinha que... Era de mim pra lá. Eu tinha que aprender a colocar o limite. Eu tinha que entender que limite é amor. Eu tinha que entender que a gente tinha que sair do campo de guerra. Que eu tinha que entender como dialogar pra conseguir o que eu quero. Você já viu, gente, algumas mulheres poderosas indo pra uma reunião de negócios reclamando? Não. Ela vai ali pra receber o que ela quer. Ela quer fechar um negócio. Gente, tudo na vida tem método. Tudo tem processo. Tudo na vida tem um passo a passo. Você nasce, o primeiro passo é mamar. Depois é engatinhar, depois é sentar, depois... Tem um passo a passo. Ninguém nasce e já recebe uma colherada de pera na boca. Vapo! Uma pera... Pera amassadinha! Não. Existe um passo a passo pra você chegar ao resultado que você quer. Pra tudo. Você tá organizando a sua festa do casamento? Existe um passo a passo. Passo um é ter o homem, ter a mulher que quer casar. Depois o passo X é arrumar o espaço. O outro passo é a decoração. Existe um passo a passo pra tudo. Escola é o primeiro ano, é o segundo ano. Existe um passo a passo. Única coisa, o único ambiente, o único empreitado da nossa vida que a gente acredita de maneira errada que não existe um passo a passo é no casamento. Olha que loucura. No casamento é assim, ó. Vai na sorte! Tira a roupa que dá tudo certo. Oi? Oi? Faz sentido. E foi isso que eu entendi. E é por isso que quando eu vejo algumas pessoas assim, cara, a pessoa tem três anos de casamento. A pessoa ensinando dois anos, um ano, dez anos. cara, como é que a pessoa... Tipo assim... Sabe? A gente ainda tem muito chão pela frente. Vai, vai nessa. Tem muito chão pela frente pra vocês ainda. Eu ouvi uma frase, eu não lembro aonde. Não lembro mesmo. Que falava assim, que quanto mais posta, né? Menos próximo é o casal. Quanto mais expõe, menos próximo é o casal. Né? E é, porque casamentos de verdades, eles são casamentos realmente aonde você vive um dia a dia que não é tão glamuroso. Mas é a sua escolha. Né? Então, assim, cuidado com o que vocês consomem. Cuidado com quem vocês... Com as decisões que vocês tomam. Né? Porque, às vezes, a bênção que a gente quer tá na nossa frente. E a gente... Ah, não, mas eu... Vou pensar mais um pouquinho. Tá? Então, assim, gente. Ó, as crenças, né? E o fator curar o emocional. Ou a gente passa a vida repetindo padrões de infâncias. Não vai ter casamento que resista a repetição de crenças destrutivas. Com certeza. Demorei, mas aprendi. E a gente repete as crenças todos os dias na nossa vida, né? Como eu disse pra vocês, gente. Eu consegui uma bolsa numa escola particular, numa das melhores da cidade. Aquilo foi uma bênção na minha vida. O que que eu fiz? Eu fiz de tudo pra não ser aceita no próximo ano. Eu fiz de tudo por quê? Porque eram as minhas crenças. Então, a gente também acaba com os nossos próprios casamentos. Quem precisava mudar aquelas pessoas que estavam lá? Não, eu que precisava. Falar realmente, cara. Sabe? Eu preciso agarrar essa oportunidade. Obrigada, universo. Obrigada, Deus. Tamo junto. Não. Fui lá reclamar com Deus. Pé porra. Tá? Deixa eu ver aqui. Oi, Flávia. Você tá certa. Minha vida mudou quando te conheci. Que linda, gente. Deixa eu ver aqui, gente. Eu acho que são essas, né? Eu sofro com independência emocional. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui. Gente, já tá mais barato do que o normal, mas ainda tá fora do meu alcance. Eu preciso dialogar. Não entendi. Homem controlador. Tem como resolver e ter uma boa convivência? Da técnica do diálogo? Verdade. Quando eu me divorcei de casamento, 18 anos. Casei novamente. Achei agora vai ser diferente. Depois de 3 anos começaram as brigas. Pensei. Errei de novo. Quando que minhas crenças falavam por mim? Olha que legal isso, gente. Que legal. Nossa, muito legal. Te acho maravilhosa. Amo o seu trabalho. Que linda. Quero participar do Esposa Fênix. Mas faz uma promoção. Gente, já faço super promoções. Vocês têm que sair dessa. Lulu, tem que botar na cabeça que agora eu recebo intencionalmente com abundância. Eu já estou. Obrigada, universo, Deus, que eu já estou dentro do Esposa Fênix. eu já estou. Eu já estou. Abra as portas porque eu já estou. Começa a profetizar na sua vida. Porque então a única coisa que vai ficar na sua vida é não posso, não tenho, queria, né? Sou muito controladora e esses dias você fez um vídeo no piano e eu me vi falando, 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 cheio de barulho. É, eu postei esse vídeo. Foi super legal. É, deixa eu ver aqui. Gente, lembra de apertar coração, curtir, tudo mais. Eu agora sete anos de namoro, 36 anos de casamento e só agora estou vivendo um casamento em transformação todos os dias. Que linda, gente. É, deixa eu ver aqui. Flávia, vai ter festa de fim de ano na empresa? Aqui ele trabalha, já estou desesperada. Me dá um conselho. Minha filha. Vai ter festa de no final do ano você já está desesperada. Agora? Sangue do cordeiro, né? Não, 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 eu entendo porque quando eu era desse jeito eu também, né, fazia esse tipo de coisa. Mas... Eleva a sua autoestima. Começa elevando a sua autoestima. Vai lá, se inscreve. FláviaMariano.com barra autoestima. Vai lá. FláviaMariano.com barra autoestima. Se inscreve. Ai, que linda. Olha, gente. O Esposa Fênix é mudança de vida, Josiane, linda, maravilhosa. Tá? Gente, então eu espero que vocês tenham entendido aí, né, como que você vai fazer a virada na sua vida. Guardem isso na cabeça de vocês, gente. O dinheiro, a felicidade, tudo está esperando você transformar a sua vida, você decidir que é a hora da virada. Lembre-se que sozinho você não vai fazer. Lembre-se que a minha mãe, me colocou nessa escola, conseguiu essa bolsa, lutou por essa bolsa, mas ela esqueceu de trabalhar a minha mente. Então, quando a oportunidade chegou, eu não estava pronta para aproveitar. E isso fez a minha vida se transformar em uma vida muito mais difícil. Eu podia hoje ter, sabe, ter passado numa faculdade muito melhor, podia ter ido estudar fora do país, podia ter tido muitas oportunidades que eu perdi. Por quê? Porque eu não trabalhei aqui. Eu estava, eu estava presente naquele ambiente, mas o aqui, e posso te falar, eu não lembro das coisas boas da escola, eu só lembro das ruins, das partes em que eu estava com inveja, das partes onde eu tinha tristeza, das partes onde eu ia querendo vir embora. Sabia? Então, é isso que a gente faz dentro do nosso casamento. Só mudou quando? Quando eu, mudei aqui. Não duvidem. A oportunidade está diante dos olhos de vocês, mas se a gente não muda, é isso aqui que manda em tudo. Existem coisas na cabeça das pessoas ricas que não tem na cabeça de uma mulher casada que foi adestrada para pensar só naquilo ali, se preocupar se o potinho de plástico voltou ou não voltou, para se preocupar se vai conseguir no salão ou se não vai. isso nos causa uma dependência emocional, financeira. Por quê? Porque o meu mundo vai se fechando. Tem tanta coisa para vocês saberem, tanta coisa para vocês aprenderem. Ai, ai. Vamos embora que eu já estou falando demais. Laura, que linda. Fiz o curso... Ah, tá. Fiz um curso seu e foi um divisor de águas graças a você. Te adoro. Que linda, Laurinha. Flávia, você não lê as minhas mensagens? Como não? Estou lendo. Flávia, como o homem diz que traiu por sexo? Não entendi. Gente, é isso. Estou caindo e levantando. Mais um dia eu chego lá, não vou desistir. Mas, claro, minha filha, é isso. É quebra-mola. Você não está caindo e levantando, você quebra-mola. Diminui a velocidade, aumenta e segue em frente. Tá bom? Gente, então um beijo enorme para vocês. Eu sei que tem muita dúvida, mas se você realmente sente, olha que legal, hein, Chara? Oi, Flávia. Entrei no curso, estou gostando muito. Beijos aqui dos Estados Unidos. que linda. Eu falo muito para vocês isso, né, gente? Eu sou muito grata, eu sou muito orgulhosa do trabalho que eu faço, do que eu entrego, do que eu levo, das transformações que eu faço, porque eu sei, gente, que quando a gente está no fundo do poço, no casamento ou na vida, a gente pede ajuda e vem muita coisa furada, né? Muitas de vocês estão chegando aqui hoje depois de já ter tentado muita coisa na vida de vocês, né? muitas tentativas, seja de melhorar financeiramente, de prosperar, seja de relacionamento. Então, assim, hoje eu tenho muito essa responsabilidade, porque eu realmente quero ver essa coisa de que eu tinha isso, né? Ah, a vida de solteiro é melhor, de casada, é melhor do que de casada, né? Vai casar, seu idiota, seu burro, seu não sei o que, pô, botou a gema, não sei o que. E quando eu comecei a entender certas coisas como esposa Fênix, eu comecei a perceber que eu podia fazer o que eu quisesse. Se pontos específicos não mudassem, a minha vida toda não ia mudar. Assim como a questão da prosperidade, né? Eu nunca ia conseguir mudar, gente. As oportunidades, como eu disse pra vocês, fui pra uma escola particular, eu não aproveitei a oportunidade, voltei pra pública, né? Fui confundida com trombadinha dentro da loja. Depois tive essa oportunidade de estar perto dessas pessoas que tinham uma condição melhor que a minha, de conviver com aquelas pessoas, tentar melhorar a minha vida, né? Até melhorar de emprego, né? Estar num outro ciclo de amizades, aprender com aquelas pessoas. Não. Eu ficava encolhida pensando o que eu tô fazendo aqui, tomara que passe logo. Ai, se eles perguntarem alguma coisa e eu não souber falar. Então tudo isso em cima de uma autoestima muito baixa e de um amor próprio que tava no pé, porque não tinha. né? Então, hoje em dia, realmente, mais uma vez, eu sou muito feliz por estar chegando a tantos países, a tantos lugares e a tantos lares, né? Então, eu acredito muito que eu posso transformar a vida, sua vida, porque chegou a sua hora, tá bom? Então vamos juntos, um beijo enorme pra vocês, fiquem com Deus, nunca desistam dos sonhos de vocês e espero cada um aí nos nossos próximos encontros exclusivos de alunas, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau.